A Laserflex está instalada no município de Pinhais, Grande Curitiba, com um parque fabril de 5.500 metros quadrados. Empresa 100% nacional, fornecedora de cilindros, camisas e equipamentos para máquinas impressoras, flexográficas, rotográficas, laminadoras, onduladeiras e invernizadoras. Desde sua fundação, a Laserflex destacou-se pelo pioneirismo e inovação em termos de tecnologias e projetos. Foi a primeira empresa a fabricar camisas Anilox e camisas emborrachadas para gravação a laser na América Latina. Possuindo um vasto portfólio de produtos, serviços e acessórios complementares, a empresa propõe-se a oferecer soluções integradas e efetivas para o convertedor. Com mais de 20 anos de mercado, conta com uma equipe altamente qualificada, disposta a sempre buscar a melhor solução para cada convertedor. Laserflex. Inovação e tecnologia a serviço do convertedor. Laserflex. Inovação. 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 Inovação.